Hoje eu te mostro 8 dicas de perfumes importados baratinhos pra você acertar em cheio no presente de fim de ano. São 4 perfumes masculinos, 4 perfumes femininos com precinho camarada que cabe no seu bolso. Vem comigo! E aí pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Gente, 8 indicações de perfumes importados bons e baratos, precinho desse tamaninho e qualidade desse tamanho. São 8 perfumes pra você presentear nesse fim de ano, pra presentear alguém que você gosta ou pra se auto-presentear, não tem problema. Não tem preconceito aqui não, você pode dar o presente pra quem você quiser. O importante é que são perfumes importados de boa qualidade, eles lembram perfumes importados caríssimos e o precinho é camarada, eu vou deixar o link na descrição. Então não perde tempo, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações e bora comigo conferir a lista. Bom, eu vou alternando, tá bom? Um feminino, um masculino, até trazer os 8 pra vocês e o primeiro feminino, Billion Woman Night Paris Elysée. Olha que frasco bonito. E o precinho? Dá uma olhada no precinho passando aí no rodapé pra vocês, é o preço no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Se você estiver assistindo no futuro aí, aí a culpa não é minha. Se mudar o preço, a culpa não é minha. Eu vou deixar o link aqui na descrição do site Época Cosméticos, onde você pode comprar esses perfumes originais. Vai ter muitas vezes frete grátis pra todo o Brasil nas compras acima de, às vezes, R$99, às vezes, R$149. Sempre tem uma opção de frete grátis aí pra vocês e você só compra perfume importado original no site Época Cosméticos. O Billion Woman Night é uma versão barata do perfume Lanouille Tresor de Lancôme. Então, uma fragrância muito sedutora, muito sexy, bem feminina, tem uma combinação frutada, né? Um toquezinho de framboesa com uma nota de lixia. Lá no perfume importado caro é uma nota de morango que tá presente, aqui tem uma nota de framboesa. Mas, gente, eles são realmente muito parecidos, tá? Se você borrifar essa fragrância barata aqui na pele e esperar aí 30, 40 minutos, começa a causar uma confusão. Você não sabe qual é o importado caro e qual é o importado barato. Ele vai pra uma secagem mais caramelizada, um caramelo mais quente, adocicado. É um perfume de mulherão. Aquele perfume que todo mundo nota a presença, que todo mundo elogia, que agrada com facilidade, que lembra o importado caríssimo, com boa qualidade, um preço desse tamaninho. É o primeiro da lista de hoje e eu deixo o link aqui na descrição. O segundo da lista é um presentão pros homens mais frescos, tá? Frescos porque o perfume é bem cítrico, é bem refrescante. É o Mister Caviar da Paris Elysée. É um dos perfumes de Paris Elysée que eu mais utilizo, assim, no dia a dia, gente. Ele é muito parecido com o L'Odyssey Pour Homme de Semiak. Aquele mesmo, aquele clássico perfume cítrico, aquático, aromático, amadeirado, masculino dos anos 90. Então, uma versão bem barata dele, muito parecido. Você tem aqui uma nota de limão que te faz pensar bastante naquele Uzu, que é um limão asiático muito presente no L'Odyssey Pour Homme, só que lá bem mais azedo do que tá presente aqui. Aqui é um limão mais condizente com o que a gente tá acostumado quando se falam em limões aqui no território nacional, né? No Brasil. Notas amadeiradas presentes também, acordes aromáticos. Ele é um perfume menos aquático que o L'Odyssey Pour Homme, é mais cítrico, mas é delicioso. Lembra bastante o preço, cara. Esse perfume vale cada centavo. É um perfume que tem uma boa fixação na pele, mais ou menos umas seis horas. Projeta bem, perfume pro uso no dia a dia, que suporta o calor intenso. E todo mundo vai achar que você tá usando importado caro, vai por mim. Agora um dos perfumes femininos mais transantes da Grif Paris Elysée. É transante mesmo, isso aqui é difícil resistir. É o Sexy Woman Love da Paris Elysée. Esse é um perfume feminino muito parecido com o Scandal de Jean Paul Gaultier. Só que o Scandal custa o quê? Uns 500 reais? No mínimo, né? 550, às vezes 600 reais. Olha o precinho desse daqui. É um precinho super camarada. Vou deixar o link aqui da Época Cosméticos na descrição. Aquela composição de mel com baunilha, com caramelo, com patchouli. Ele é um pouco mais floral, eu diria pra vocês, que o Scandal, que é bem mais puxado pro doce. Aqui também é bem doce, mas tem um aquário de floral branco. Parece um mix do Scandal tradicional com Scandal à Paris, de Jean Paul Gaultier. Muito bom. Gente, esse aqui fixa pra caramba, deixa rastro, projeta muito bem. As mulheres que são formiguinhas na perfumaria gostam de perfumes doces. Vocês vão se apaixonar nessa fragrância aqui e vão se surpreender com a quantidade de elogios que vocês vão receber. Todo mundo gosta, especialmente os homens, né? Os homens não resistem a esse perfume no pescocinho das mulheres, viu? Vai por mim. Agora um perfume masculino muito querido entre os perfumes importados baratos, que é o Night Caviar da Paris Elysée. Esse frasco bonitão, olha só. Tá escrito caviar aqui em relevo, né? No vidro. Muito legal. Gente, essa fragrância aqui é muito parecida com o 212 Vip Black de Carolina Herrera. A composição é idêntica. Só o desempenho, a performance e esse lado encorpado do perfume importado tá menos presente aqui. A gente tá falando de um perfume bem baratinho, mas a nota de absinto, aquela nota narcótica, alcoólica, irresistível, com lavanda, com baunilha, com madeiras na secagem. Esse perfume é baladeiro, é sexy, é romântico. Ele não projeta tanto quanto o perfume importado caro, mas ele tem uma dose de romantismo impressionante. Pra um encontro romântico, não tem tempo ruim com ele, tá? É só borrifar e correr pro abraço. Porque todo mundo vai pirar nesse perfume, ainda mais no precinho dele. O próximo perfume feminino, que é um clone barato do La Vie et Belle de Lancôme. Não tem como resistir a essa fragrância, tá? É o La Petite Fleur Blanche de Paris Elysée. Olha que frasco lindíssimo. Já pensou presentear com esse frasco, gente? Olha, a tampa é lindíssima. Tudo é muito bonito, tem um lacinho aqui. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Não dá pra acreditar que esse perfume custa só isso. O preço dele é muito barato, é muito baixo pela qualidade que ele entrega. Gente, é um clonezinho do La Vie et Belle. É muito parecido. A nota de íris com praliné, as notas doces, o lado atalcado do La Vie et Belle. É bem caro, né? Tá presente aqui numa versão barata e que vai fixar e projetar pra caramba. É um perfume chique, luxuoso, requintado. Cheiro de mulherão, cheiro de mulher rica, cheiro de mulher que é dona da coisa toda. Num precinho bem camarada. Então, é um presente pra você, um presente pra quem você sabe que gosta do La Vie et Belle. E que gosta de chamar atenção, deixar rastro por onde passa. Porque esse aqui não é um perfume tímido não, viu? O próximo é um masculino pros caras que gostam de seduzir no dia a dia. É esse daqui, é o Billion Dollar Night Paris Elysée. Muito bonito o frasco do perfume. E, cara, o cheiro dele é maravilhoso. É muito, muito parecido com o Azahou Antet tradicional. Então, tem aquela saída cítrica com um especiado fresco de gengibre, uma notinha de zimbro, notas amadeiradas de base, uma fava tonka também deliciosa. Cara, é um clone do Azahou Antet. Menos encorpado, com menos desempenho, mas o cheiro é idêntico. As pessoas não vão conseguir saber que você tá usando um perfume baratinho. Lembra o Azahou Antet, viu? Eu posso garantir pra vocês, te dou certeza absoluta. Então, vou deixar o link aqui na descrição. Cara, esse é um presentão. Porque você tem versatilidade pro uso no dia a dia. Você pode utilizar tranquilamente, porque ele tem acordes aromáticos. Mas tem aquele lado sedutor, adocicado, da tonka, né? Que também tem essa pegada meio sexy de perfumaria masculina com madeiras. Perfume perfeito pro dia a dia, baratinho. Lembra importado caro. O último feminino é um dos meus queridinhos da Paris Elysée, que é o Sexy Woman Night. Gente, adoro essa fragrância. Adoro essa fragrância. É a versão baratinha do perfume Hypnose de Lancome. E eu gosto muito do Hypnose. Eu gosto daquela combinação de notas frescas, frutadas, com baunilha na secagem. Aqui você vai substituir a nota de maracujá por uma notinha de figo. Então, tem uma diferencinha, principalmente na saída das duas fragrâncias. Mas depois, eles ficam muito parecidos. Especialmente na evolução, na secagem. Baunilha com sândalo, uma certa cremosidade e madeiras também. Perfumão, tá? Esse é um perfume que fixa muito, exala pra caramba. As meninas aqui em casa adoram esse perfume. Esse daqui faz bastante tempo que tá aqui em casa na coleção. Vocês podem observar aqui que a coloração tá bem amarelada, né? Ele tá bem encorpado, gente. É uma bombinha, viu? Projeta pra caramba. Vou deixar o link na descrição. Pra quem gosta do Hypnose de Lancome, essa é a versão barata que você vai se apaixonar. E o último masculino é um dos melhores perfumes na relação custo-benefício que eu conheço. É o Vodka Wild Paris Elysée. A versão barata do Dior Sauvage. O Sauvage deve estar custando uns 600, 700 reais, cara. Esse daqui é um primo pobre, um primo barato, mas lembra muito. Lavanda, notas picantes, notas aromáticas, Ambroxan. Cara, ele lembra em todos os momentos. Então ele traz aquela vibe de homem que se cuida, homem preocupado com aparência, sempre bem asseado. Uma fragrância maravilhosa. Você pode utilizar todo dia. E eu garanto pra você, se você gosta do Dior Sauvage, já usou o Dior Sauvage, que é uma versão barata, você vai borrifar esse daqui e ninguém vai saber que você tá usando uma versão barata. É sério, gente. Todo mundo sempre confunde quando eu utilizo essa fragrância aqui. Então a relação custo-benefício dele é maravilhosa. Claro, ele não fixa e projeta tanto quanto o perfume importado caro, mas você reaplica, né? Cada quatro, cinco horas, você senta o dedo no borrifador de novo, vai estar com o cheirinho do Dior Sauvage, sem machucar o seu bolso, beleza? Vou deixar os links aqui do site Época Cosméticos na descrição. Presente pra agradar geral e também pra agradar você. Quer se presentear? Vai nesses perfumes baratinhos aqui, que vai dar muito certo, vai dar bom. Grande abraço pra vocês, um abraço do Júnior Barreiros e eu volto na próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!